Para o Superior Tribunal de Justiça, a discordância de tese de defesa anterior não é suficiente para anular processo penal. O entendimento é da quinta turma do tribunal, onde foi julgado o habeas corpus de um homem acusado de estupro, que alegava deficiência em sua defesa e por isso pedia a anulação do processo. O réu foi condenado a 17 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo estupro contínuo da filha, menor de idade. Após a troca de advogado, a defesa alegou que o acusado não teria sido bem representado no início da ação penal, não permitindo direito a ampla defesa, o que seria suficiente para anular todo o processo. Esta especialista em direito penal diz que a possibilidade de anulação existe, mas está associada a situações específicas. Os critérios que possibilitam a anulação de um processo são não observância aos prazos, não produção das provas testemunhais, das provas processuais e não definição de uma estratégia de defesa adequada às demandas do cliente. Durante o julgamento, o relator do processo no STJ, ministro Joel Passiornic, citou a súmula 523 do STF, que determina a necessidade de comprovar o prejuízo sofrido pelo réu para a nulidade processual, o que, segundo o ministro, não ocorreu. O relator constatou ainda haver discordância entre as teses da defesa atual e a anterior, o que invalida o argumento apresentado pela defesa. A divergência de teses não significa falta de qualidade na defesa. A falta de qualidade na defesa significaria desídia na defesa, significaria falta de interesse, falta de compromisso com a defesa da pessoa investigada ou processada. Não foi o que aconteceu na presente decisão. A turma seguiu o voto do relator e manteve a condenação do réu.